E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto 179 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e preciosos 1841 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando é claro, e considera também se inscrever no canal. Vamos lá! Desafio lançado. Acabei de fazer a live aqui, estou até com a camisa, né? Vamos ver se o xadrez melhora também, com a roupa melhor. Vamos fazer cavalo F3. D5. Vamos jogar... o cara vai tomar o peão, né? Todo mundo nessa faixa de rating toma o peão, é uma loucura isso, né? Vou jogar E6, será? C6, ok. Vamos fazer o G3, que é uma eslava com G3, mas pode me chamar que é mais ou menos uma catalana. Pior que uma época nos torneios eu cismava que toda vez que eu ia com a camisa social, assim, tipo, na Olimpíada, nos torneios importantes, ou um torneio importante aqui no Brasil, última rodada, eu sempre perdia quando ia com a camisa social. Uma besteira completa, né? Provavelmente porque as partidas mais importantes que eu jogava, que eu queria botar uma camisa, me vestir melhor, eram com adversários mais difíceis, né? Mas uma época que eu cismei com isso, eu falei, não, vou parar de usar a camisa social aqui porque tá me dando azar. Besteira completa, né? Daí eu vou lá e perco, já pensou essa parte? Tá, jogou bispo F5. Hum, pior que é bom esse lance agora porque... Será que é bom? Tá, vou jogar... Porque cavalo H4 aqui não faz sentido porque ele toma, né? Então eu já cavalo C3 primeiro. Quando ele jogar E6... Eu posso fazer bispo G2, tá? É, esse não combina o que ele fez, não é um lance possível também. Ele tá misturando as ideias, né? Mas é possível, eu não tenho E4 ainda, posso fazer esse, mas aí ele volta pra cá. Eu acho que bispo G2 tá aceitável aqui. Vai ser muito engraçado se eu perder essa partida por causa da camisa social, né? Cavalo H4, bispo P6, E4 talvez. Tentando entender onde é que tá a compensação aqui, né? Vou jogar um bispo G2, um pouco na preguiça. E eu potencializo meu cavalo H4, né? Não sei. Vamos ver como é que ele vai reagir. É o adversário da Alemanha de 1828. Então ele deve jogar com E6 aqui. Pode fazer G6, que é meio esquisito. Jogou E6. Vou fazer cavalo E5 em algum momento, né? Porque agora o B5 ele tá perdendo o peão. Eu provavelmente posso fazer cavalo E5 agora, né? E se C5... Não, tá caindo em B7, né? Vou fazer cavalo E5 e geralmente eu prefiro fazer o Rock aqui. Aí é um pouco de feeling, um pouco de... Tem que calcular, às vezes, simplesmente, que é melhor, né? Mas, claro, quanto mais prático a gente conseguir ser, melhor. O que quer dizer você ser prático? É você tentar jogar um pouco mais rápido. Você confiar um pouco mais na sua intuição, de forma geral. Vou tomar em C4 e ele vai levar o garfo. Ele vai levar o garfo aqui. Você já viu o garfo, não? Ele vai levar? Ele vai rocar e vai levar o garfo. Não, se queia o garfo. Se ele rocasse, eu posso tomar em D6, dar uma toma e E4, seguido de E5. E se ele joga bispo G4, eu passo F3, ataco o bispo e depois E5 eu vou ganhar o cavalo. Jogo bispo B4, dá uma B3. Parece bem bom, né? Vamos incomodar aqui. Ele não pode tomar o peão, porque está caindo em B4. Se ele fizer A5, eu passo A3. E se ele tomar aqui, eu tomo de peão e ele está com muitos problemas aí. Eu vou explicar porquê já, já. Eu tomo de peão, juntando a minha estrutura. Geralmente, vai ser o mais interessante, tá? Aqui, tomar de peão. E aqui, além de defender o peão, ele vai jogar B6 agora. Ele vai ter um problemaço nessa posição. Eu acho que o único lance para ele não morrer de vez aqui, para não ficar horrível, a posição dele é B5 aqui. Dá uma C7 ou B6 vai dar o mesmo problema. Dá uma C7, tem um problema maior ainda. Você já viu qual que é a minha ideia, não? Além de tomar o peão em B7? Aí você vai dizer, pô, mas se o cara rocar, você vai tomar o peão? Cara, eu vou tomar o peão. B5, que eu acho que é o menos pior. Se ele joga B6 aqui, eu ia jogar Bispa A3. Essa ideia, você tem que ficar sempre de olho, Bispa A3. Que você corta essa diagonal aqui. E quer botar o cavalo em D6, né? B5. Agora, ele força o meu cavalo a sair. E vai conseguir ganhar o tempo para rocar, né? Bispa A3 não dá certo, né? Ele toma, dá uma B7. E aí, cavalo BD7. Eu entreguei uma peça. Não faz sentido nenhum, né? Cavalo E3 é uma opção. Eu vou jogar Cavalo E5 mais natural, né? Ele deve sacrificar esse peão agora. Ele não deve defender esse peão. Não sei nem se eu dei ou tomar esse peão se ele rocar. Ele tem que rocar agora. Qualquer outra coisa é um pesadelo para ele. Melhorou um pouco que eu não vou ter o cavalo D6, né? Tipo, se ele fizer... Sei lá, dá uma C8 aqui. Bispa A3 está muito ruim para ele. Mas segue o jogo, né? Muito ruim. Ele tinha que rocar, na verdade, aqui. E agora eu faço esse. Ele não pode fazer o Roque agora. O rei dele, por enquanto, eu não vou conseguir atacar tão fácil também. Mas eu vou jogar Bispa A3. Vou fazer o Roque. E eu vou tentar jogar de maneira natural aqui. Posso adicionar um Bispo C5. Ele até tem uma ideia de incomodar meu Bispo, mas... Aqui eu tenho uma vantagem grande. Potencial de ataque a troco de... Ah, ele levou um lance bonito agora. Acabei de perceber. Será que eu sei que é um lance decente? Assim, é ruim, mas a ideia é decente. A ideia é válida. E aí, qual que é o lance? Você viu? Será não? Será que eu dei um spoiler já sem querer? Não, não falei nada. Não sei se eu... Me entreguei aqui. O que que eu posso fazer aqui? Se eu fizer Roque, eu tô... Isso aqui tá ganho também. Certeza que tá ganho, Roque. Eu vou ter Bispo C5 depois. Ele tem um monte de problema. B4 não resolve a vida dele, né? Porque eu tomo. A4 muito menos. E aí? Você viu ou não? Dá um pause aí. Dá uma pensada se você quer tentar descobrir sozinho. É uma coisa que eu não acho tão fácil de pensar. Mas é que quando eu tava aqui, eu comecei a pensar. Eu falei, pô, será legal o cavalo C4 aqui, né? Só que a dama tá defendida. Aí na hora que ele tava pra jogar, eu falei, pô, se ele mexer o peão já ele perde, né? Assim que eu tenho o cavalo C4 agora. Esse é muito doído. Porque ele não pode tomar, a dama tá caindo. E quando ele tirar a dama, que é obrigatório. Eu dou check. E ele vai ter que ir pra D7 pra não levar o descoberto. E no mínimo... É, vai levar o duplo, né? Cavalo D6, check. E aqui foi. Teremos outra partida. Oito minutos é muito curto pra ir pra análise direto, né? Poderia até, mas eu não vou. Vou tentar jogar mais uma. O que a gente tá entendendo com a catalã? Né? Você tem que colocar uma iniciativa forte às vezes. Porque tem várias posições que eu jogo com o P1 a menos. E como eu falei já no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, né? Essa noção da catalã ser uma abertura posicional, ela é bem errada às vezes. Você joga com muita iniciativa, você constrói vantagens posicionais às vezes. Mas assim, se você tem... Você gosta de iniciativa, né? Esse repertório aqui, se você gosta já com iniciativa, ele é perfeito. É um dos repertórios mais corretos que eu já fiz, assim. De mais qualidade que eu já fiz. A Grunfield, não tenho o que falar. Uma das melhores defesas, se não a melhor contra a P1 Dama. Com muita iniciativa a Grunfield sempre, né? E a catalã é muito parecida com a Grunfield, de certa forma. Olha, tem várias partidas de ataque que eu tô fazendo aqui. Repara aqui. Um pouco pela dificuldade do adversário de enfrentar a catalã nesse nível. As partidas com a catalã estão sendo mais curtas, muitas vezes, do que... E4 que eu jogava. Peão-Rei, né? Rui Lopes, Italiano, né? Não lembro se eu cheguei a jogar Escocesa nessa temporada aqui. Mas muitas vezes o Peão-Rei demora mais aí. Por quê? O adversário sabe o básico da Rui Lopes. E o pessoal se vira aí no 1700, 1800, né? A catalã é muito mais difícil. Porque lá tem ordens diferentes de abertura, né? Ordem de lances diferentes, né? Se ele jogar Rf8 ou Rf7, ele perde a Dama. Cavalo B7, descoberto. Se rei D7, eu tomo aqui duplo. E mesmo se não fosse duplo, ele tá totalmente morto aqui, né? Rei no centro e eu tô todo correto aqui. Não tem uma coisa pra me preocupar. Então a catalã é muito boa se você gosta de jogar posicional. E ela é muito boa também se você gosta de atacar. Não acha que se você gosta de atacar, tem que jogar Peão-Rei, tem que jogar Gambito, tem que jogar não sei o quê. É muito relativo isso. A gente fala muito do Mamediarov, né? Que é o Lenhador, né? Que hoje é um Lenhador mais amigável, né? Um cara que sacrificava de qualquer jeito, atacava de qualquer jeito, né? Hoje é um cara... Pai de dois filhos, tem quase uns 40 anos, joga mais sólido hoje em dia. Mas o que ele fazia muito quando era mais jovem, né? Ele jogava pra atacar qualquer partida, sacrificava. E o que ele jogava? Só Peão-Dama. Só. Ele fazia o quê? Primeiro lance, D4. Ah, Peão-Dama é posicional, E4 é agressivo. É uma bobagem isso. Talvez a maior parte das variantes com Peão-Dama realmente levam pra um jogo mais calmo. Mas não quer dizer que são todas. Qual que é o meu ponto? Você pode jogar D4 extremamente agressivo? Claro que pode. Tranquilo. Vai ter que entender como é que faz isso, né? Você pode jogar um E4 mais posicional? Claro que pode. Então, assim, essas afirmações, essas avaliações muito rasas não são legais. Não são... Não fazem muito sentido, né? Se você quer atacar, joga isso. Se você quer jogar finais, joga isso. Depende de um milhão de coisas, né? Mas vamos lá, vamos pra outra. Vamos pra segunda partida do dia. E vocês gostam, né? Não tem segunda partida. Vamos tentar passar de 1850. Adversário da Macedônia, né? Macedônia do Norte? Como é que é? Macedônia do Norte, né? Mudou o nome do país, né? Ih, será que ele vai jogar? Macedônia do Norte. Como é que mudou o nome do país? Macedônia do Norte mudou de nome. Por que mudou de nome? Bom, não sei. Foi alguns anos atrás isso, né? Tá, vamos jogar... Vamos jogar C4, não? Vamos jogar D4. Eu não quero que ele... Avança, ele não vai avançar também. G6. Essa é uma ordem interessante, curiosa. G6. Eu posso jogar G3, né? Posso puxar pro C4 direto? Eu vou tentar ler sobre a Macedônia do Norte, no meio dessa partida aqui. Será que vai ser isso? O cara vai deixar eu pensar, né? No tempo dele. Procurar isso no tempo dele. Tá. C4. Ele deve tomar. Se eu começar... Vamos começar com G3, vai. Que seja. Vamos pro G2. Vamos procurar um pouco sobre geografia. Quando é que mudou de nome a Macedônia? Eu só estou curioso por isso. Ah, em 2018. Alterou o nome da Macedônia pra Macedônia do Norte. Entretanto, não sei o quê. Tá, não foi tão simples, mas resumindo em 2018. Ou 2019, não sei. 2018, 2019. Macedônia do Norte, a gente chama. Beleza, ele jogou B6 e agora eu vou jogar C4. Eu já quero contestar esse centro dele e não deixar ele jogar bispo B7. Por quê? Se ele tomar agora, tá quase perdendo o material já pra cavalo E5. Seria engraçado ganhar mais uma partida rápida, né? Mas cavalo E5 tá quase ganhando o material já. E6, beleza. Então, jogaram uma catalã agora. Aqui ele jogou um B6. Que é interessante esse duplo fianchetto aqui. Não é tão absurdo quanto parece. Vou fazer o rock. E ele vai jogar bispo B7. A gente vai entrar numa posição bem interessante mesmo. Tipo de Índia da Dama, meio Índia da Dama, meio catalã. E lembra disso. Não se assuste com esses nomes. Eu lembro que lá no começo do canal, quando eu comecei a fazer os vídeos, muita gente nos comentários escrevia isso. Que não gostava, às vezes, dos meus vídeos. Porque eu começava a falar de Siciliana, de Rui Lopes, de abertura não sei o quê. E ninguém sabia o que ia dizer isso, né? Você é obrigado a saber os nomes das aberturas? Não. Totalmente não, né? Inclusive, as coisas que eu falo, às vezes, eu não tenho tanta certeza assim, né? É só um jeito de tentar fazer uma referência aqui. Não mudar nada você saber ou não saber o nome da abertura. É legal porque ajuda você a entender melhor, às vezes, os conteúdos, livros, né? Referências, menções. Mas não se assuste com os nomes de abertura, tá? Isso aqui é uma catalã, mas é mais ou menos estilo Índia da Dama, porque ele jogou o bispo pra B7. Índia da Dama é quando as pretas jogam assim, contra o peão-dama, tá? De forma resumida. E pra bagunçar mais, tem um fianchetto dele com G6 aqui. Mas se você é novo no canal também, você vendo os vídeos, você vai começar a se acostumar com os termos também, né? Tipo, o que é o fianchetto, né? Quando o bispo vem pra essa casa aqui, aqui ou aqui. Bom, dito isso, ele quer tomar em C4 aqui, em algum momento. Então, aqui eu vou tomar em D5. É uma concessão posicional? Um pouco. Porque ele vai trazer o peão pro centro aqui. Mas nessa estrutura de peão-dama, sempre que ele mexer o peão de B6, é, tomar de bispo é impossível, não é tão errado isso aqui. Geralmente, toma de peão. E aí, eu faço o cavalo C3, teria uma posição bem típica de Índia da Dama. Bom, eu vou acabar o C3, desenvolver minhas peças. Já gastei 3 minutos, né, contando a história aqui. Vai tirar o bispo. Então, isso é uma coisa boa da posição dele. Ele conseguiu contestar o meu bispo aqui de G2, né? Jogou lá. E agora, eu posso dominar o centro, posso completar o desenvolvimento aqui. Bispo G5 é um lance legal aqui. Porque o F6 é feio, né? Mas eu vou dominar o centro com o E4. Raramente esse lance vai ser ruim aqui. Jogou o cavalo E7, que é um lance de quem? Poderia dizer que sabe o que tá fazendo aqui. Bispo G5 agora, acho que não é bom, porque ele faz H6. Acho que bispo F4 mesmo, vou jogar uma sem graça aqui. E vou tentar, eu quero trazer muito a minha torre pra D1. Ah, talvez essa, né? Talvez o Dama E2 era a melhor. Ah. Ah, mas aí tinha um bispo A6. Então, toma cuidado aqui, né? Algumas coisas. Dama C2, talvez seja melhor. Esse é um pouco esquisito, o cavalo A6. Eu vou jogar da M2. Tem um cheque aqui, né? Também. Uma D7. Eu vou jogar da M2. Se puder, 4 tá caindo, só que ele não pode tomar, né? Eu troco, troco. E cavalo B5. Tá, agora eu vou jogar a torre de F1. Agora, como que eu vou escolher o posicionamento das minhas torres? Esse é um dos temas mais difíceis do xadrez de meio-jogo. Então, assim, é palpite muitas vezes. Palpite. Eu gosto muito das minhas torres assim. Torre D1, torre C1. Essa coluna está o quê? Semi-aberta aqui, porque não tem pião meu. Tem pião dele só na coluna. Então, isso aqui pode ser. Essa formação é possível. Quero jogar mais pelo centro. Mas eu vou jogar esse pra jogar com torre AC1 aqui. E vou, possivelmente, colocar uma pressão. Esse cavalo ficou bem esquisito em B4. Em A6, né? Cavalo B4, acho que eu faço A3. Ele ainda tem um bispo A6. Pra cavalo B3, né? C5 é um lance que perde imediatamente um pião, né? É estranho um cara de 1870 fazer esse erro, né? Porque eu acabei de botar a torre na cara da dama dele. Por que eu queria muito botar uma torre aqui? Pra ficar na cara da dama dele. Pra justamente inibir, né? O famoso tema da inibição dos lança-adversários aqui. Será um... Estará no meu livro. Será um tema do meu livro. A inibição de lança-adversários. C5, né? Porque agora tá com a dama dele. Ele não vai entregar a dama aqui. Nesse nível, né? Não, é até de brincadeira. É um ator pago. Só pra finalizar logo, né? Eu não vou jogar a terceira partida. Vai ver que é um brasileiro aqui. Que acompanha os meus vídeos. Quero ver se ele vai gravar a terceira partida agora. Mas acabei de jogar a torre D1, né? O KBF tá muito desatento, né? Beleza. Vamos jogar a torre D1. Se passei, isso não era pra ter deixado, né? Mas tá tranquilo. Dama C2. Que pendurada, né? Não teremos jogo 3, tá? Vamos ficar em duas partidas só. Vamos passar de 1850, pelo menos. É raro pegar duas partidas assim, né? Duas partidas... Relativamente fáceis, né? Vamos jogar o D1 C2. Então tá bom. Vai entrar aqui, mas não tem nada, né? Bispo D3, D1 C1. Ó, o D3, sei lá. Bispo F1, posso jogar trocando todas as peças, né? Vamos jogar o D1 C1. Claro que ele tem um pouco de material aqui. E tem golpe. Ele vai levar mais um golpe aqui, né? Cavalo E4 vai levar a torre D3. Que é um golpe triste pra ele, né? Se é triste pra ele, é feliz pra mim, né? Porque cavalo E4, se ele trocar, beleza, né? Tá, ele ganhou o peão. De bispo... Não, de bispo tá correto, na verdade. Acho que eu tenho bispo D6, né? Praticamente ganhando. Mas aí cavalo D3 ainda. Aí dama E3. Aí leve preguiça de calcular. Mas esse aqui acho que é mais simples, né? Cavalo E4. Esse é um lance bem preguiçoso, mas vamos lá. Cavalo E4. Ele vai tomar de cavalo. E agora, provavelmente, um lance como cavalo E5, né? Abro meu bispo aqui. Começa a ter invasões por todos os lados, né? E vai ter que voltar pra lá. Não tô achando a melhor técnica do mundo aqui que eu tô fazendo, que eu perdi um peão central importante ali. Ele quer fazer um G5 agora. Por que que eu posso fazer dama C2, não? Porque B4 ele tem um bispo E5, né? Bispo E5, cavalo D3, dama E3... Ah, tá bem, ganho também. Vamos jogar B4. Ele vai ter que desalojar o cavalo pra uma casa bem esquisita, né? Eu começo a entrar com as minhas peças aqui também. Então, ele tem a sua opção. Bispo E5, bispo E5, cavalo D3, dama C3. Cavalo por E5, torre D8, torre D8, dama E5, torre D1, bispo F1. Jogou o cavalo A6. E eu vou jogar um lance bem sólido aqui. A3, não. Mas aí G5, aí eu tomo, não. É, o A3 é um exagero aqui, né? De solidez. Mas vamos lá, vamos matar o cavalo dele. Eu tenho um monte de coisa pra fazer em vez de A3. Mas assim, esse lance me garante que eu não tenho que me preocupar mais com o cavalo. Então esse lance é bem instrutivo. Tenho quase certeza que eu vou ser criticado com esse lance. Jogou 2C8. Ataca na minha dama, vou jogar um dama B1. G5 eu tomo. Cai o meu cavalo, mas cai o cavalo dele também. Olha como é importante esse A3. Então esse A3 é muito, muito importante você entender a ideia desse lance, né? Que eu mato o cavalo dele. Eu não preciso estressar mais com nada desse cavalo. 2 C7. Agora o cavalo D7 ganha material. Porque eu ataco a torre dele e ataco a outra torre dele aqui também. E agora foi. Pô, esse material dele aqui vai cair mais uma qualidade. Eu sou amigo da Macedônia do Norte aqui. Será que ele vai abandonar agora? Será? Pelo jeito não. Tomei. O mode Bispo. Eu vou jogar a torre D8 aqui pra atacar ele. Minha torre tá estável aqui. Não tem como atacar minha torre. E se rei G7, Bispo E5, cheque. Cai a torre inteira. Tô ameaçando um ex também. Se cavalo C6 eu tomo. Acho que vai acabar assim. Cavalo C6. Ah, cavalo F5 defende, né? Ah, será que temos um brilhante aqui pra fechar o jogo? Temos um brilhante, né? Dama por F5. Aí seria demais a atuação, né? Eu fingi que eu não vi os peões dele aqui. E começava a fingir que eu pendurei a dama, né? Por F5. Não tenho tanta cara de pau pra isso. Toma Bispo H6. É mate, né? É mate, né? Totalmente desnecessário o sacrifício. Mas é isso, é mate. Eu já constatei que é mate faz 2 minutos e tô olhando pra posição, né? Dama F5, hein? Beleza. Ele não consegue escapar, né? Porque é peão, toma Bispo H6. E F6 é mate do mesmo jeito, né? Bispo H6. Ele tomou tão confiante aqui que deu até medo. E agora é mate. Vamos ter um brilhante aí, pelo menos, né? Agora acho que... Vamos pra vitória número 181. Vai faltar 19 partidas só. Chegar nos 200, hein? Não tem como ele voltar, né? Esse aqui adia o mate por um lance. Então esse é um cheque que é um lance engraçado, né? Que eu teria que tomar aqui, mas eu vou jogar Bispo F1. E agora ele tem que adiar o mate ou sacrificando aqui ou entregando a torre aqui. Se ele quiser adiar o mate, né? Meu mate é bem simples aqui que é o torre por F8. Então eu não posso fazer o pré-move e torre por F8 aqui que ele pode jogar esse ainda, né? E F6 não escapa. Então essa configuração de mate aqui é muito importante. Valia a pena fazer a atuação? Será um dama F5? É muita... Não ia enganar ninguém, né? Com dois pões podendo retomar ali a dama. Voltamos agora. 30 segundos do meu adversário. Pouco menos de 30. 25. Baixando agora. Espero. Já pensou se ele jogou o lance dele? E não chegou pra mim? Quem tinha mais tempo? Eu tinha menos tempo, né? Seria muito triste, né? Se desse o mesmo problema do Kramnik na minha partida, né? Mas como é mate em 1, ele deve estar deixando o tempo correr mesmo, né? É. Ganhei mesmo. Ivis tá acompanhando o vídeo. Felp Kovacs também. Manda um salve, Krikor. Salve, YouTube. Tava até com medo, né? De ter... O cara ter feito o lance que tá parecido pra mim. Seguimos. Maguiu também aqui mandou. Salve, mestre. Vamos pra análise, bora. Vamos pra análise. 92.8 da minha parte. 73 pra ele. 2.250 aqui o rating projeção do meu nível. 1.900 dele. Lembrando que é sempre baseado aqui no rating inicial, né? Do 1.850. No rating que você tá apresentando durante o jogo. Vamos pra análise. Então, o cavalo F3. Ele jogou um G6 aqui, curioso. Eu franquetei e aqui joguei o C4. Porque se eu... Se eu não jogo o C4. Né? É tipo um ataque do rei que eu tô jogando. Né? Então, o C4 aqui pra mim é bem importante. E6. E aí, rock lá. E eu tomei em D5, né? Então, o B5 é esquisito. Ele tem que tomar de peão. Mesmo que o B5 tá fechado, né? Eu vou jogar cavalo C3, bispo F4, o IC1. Segue o jogo. O fim aqui dele é meio esquisito. Era melhor o bispo tá por aqui. Foi uma opção dele. Cavalo C3, bispo B7. Joguei o E4. Bispo F4. E agora eu conectei minhas peças, né? Dama E2. Pra jogar a torre D1 e torre C1. Joguinho bem agradável aqui. É uma pendurada feia por parte dele, né? C5. E aqui fica difícil analisar, né? Troquei. Torre D1. Dama C2. Dama C1. Já mandava sacrificar aqui, sem paciência. Computador. Eu troquei. Cavalo E5. B4 tá bom. Eu gostei muito desse A3 aqui, né? Que é um lance... Pra realmente neutralizar aqui. É um lance aceitável, claro. Torre C8, dama B1. Cavalo D7. Ele pendurou a torre aqui. E tivemos... Ah, não teve brilhante, né? Ah, é claro. Eu teria reparado, né? Não teve brilhante. Que pena, né? Dama F5. Merecia um brilhantinho aqui, né? Fiquei um tome. Bispo H6. E o cara deixou acabar o tempo. Tinha 4 minutos e meio. E deixou cair o tempo, né? Então sempre que saca a torre na oitava, tem que ver esse tipo de lance, né? Bispo H6. Aí quando ele jogou aqui, ele defende, mas não defende de verdade, né? Que eu sacrifico e vem esse. E aí, pimba. Torre F8 mate. Beleza? Essa aqui foi a segunda partida. Terminamos o vídeo com 1.858. E vamos pro jogo 1 agora. Que também foi de brancas, né? Essa foi bem rápida. Teve até mais ideias aqui. 93.2. Ah, peraí. Mas agora foi igual, não foi? Peraí. Não foi igual a precisão? Não. Ah, não. Era 92.8. Era isso outra vez mesmo? Acho que era 93. 93.3, ok. Então tivemos... Peraí. 93.2. Ele fez 74.7. Com direito a uma chance perdida, mas o rating aqui é 2.300 e ele 1.750, né? Beleza. Vamos pra análise. Então, cavalo F3, D5, D4, cavalo F6, C4, C6 e G3. Então, o que é a catalã, né? É esse esquema. D4, C4, cavalo, G3 e bispo aqui com ordens variadas. Você pode começar com cavalo F3, pode começar com D4. Até pode começar com C4 a inglesa, mas aí você dá mais opções pro adversário. Quando você joga a inglesa aqui, você permite tanto C5 como E5. E aí dificulta o seu avanço D4, né? Então, pra catalã, eu prefiro começar ou com cavalo F3 ou com D4. Então, seriam mais ou menos esses lances que caracterizam a catalã, tá? Mas depende. Pode ser bispo G2 primeiro, sei lá. Mas é isso. Essa pressão no centro com o fianchetto, né? Que é basicamente a mesma ideia da Grunfeld de cores invertidas. Bispo F5, cavalo C3, tomou bispo G2. E6, cavalo E5, bispo D6. Cavalo C4 tá excelente, tá? Eu não vi que tinha esse. Esse era bem chato. Ah, você ganhava uma peça, na verdade, né? Um leve descuido da minha parte aqui. Tinha a mesma ideia do garfo já, né? É que esse aqui é tão agradável, né? Mas se ele jogar esse, eu tomo, tomo e garfo com E5, né? E aí, vou ganhar uma peça. E se ele jogar esse, eu tomo. Troca as damas, eu tomo de rei. Ataquei as duas peças agora. Bispo G4, F3, eu vou ganhar uma das duas peças. Essa barrinha tá maluca aqui, né? Tá dando zero. Como que zero? Tá perdido aqui o preto, né? Então, tinha um E4 direto aqui. Foi um pouquinho na preguiça o meu lance, né? Mas um lance muito agradável. Que eu recupero o peão e tudo mais. Mas, enfim, a ideia é fazer um Cavalecinho em algum momento. E como vocês já viram, se o cara se comprometer com o B5, eu posso tentar fazer um B3 e jogar contra essas casas fracas na ala da dama. Então, assim, a motivação do jogo muitas vezes é posicional, que nem eu falei. Mas você busca muita iniciativa, né? E rola ataque, às vezes, porque o preto tá perdendo tempo aqui. Tomando o peão, tirando o bispo. O rei tá no centro e nem começou a desenvolver as peças direito, né? Eu tomei. Bispo B4 e dama B3. É um lance bem chato pra ele, né? Ele tomou, que deve ser ruim. Eu tomo e agora eu tô abrindo esse lance. Sempre que você tiver a opção de tirar o rock adversário, né? Faça. B6 aqui, ele deve tá morto, né? Depois de bispo A3. 5.8 de vantagem, sacanagem, né? Que vai entrar o cavalo aqui, né? Ele tá morto aqui. Então, ele jogou B5, cavalo E5 e tinha que fazer o rock aqui. Tinha que, necessariamente, fazer o rock. Mesmo que tivesse que entregar o peão do C6. Ele jogou esse. E aí, bispo A3. Eu tiro o rock. E agora levou o golpe, né? Do cavalo C4. Mas já tá muito difícil aqui. Tenho até ideias de mate aqui, né? Dama B4, dama E7. Mas o plano, no próximo lance, é fazer rock. Talvez F3 e E4. E depois estourar com C4. Mas eu não tenho pressa pra atacar meu adversário aqui. Eu não tenho nenhum problema na minha posição, né? Assim, cavalo C4 é um lance muito legal, né? Que se ele toma, cai a dama. E aí, cavalo D6. Abandonou. Se jogar aqui, ou perde a peça, ou perde a dama. E se jogar rei D7, ou toma em F7, eu tô com uma qualidade a mais, e peão a mais, e o rei dele todo estourado, né? Então, duas partidas de catalã, né? Bem diferentes. A outra foi mais ou menos uma catalã um pouco diferente. Essa aqui foi mais padrão mesmo. Ideias típicas, né? Que vocês têm visto nos últimos jogos. E é isso aí. 1858, rating final depois dessas partidas aqui. E 181 vitórias, por enquanto, tentando chegar perto das 200. Se você gostou das partidas, das análises, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like. Se você não deixou no começo do vídeo, a gente se vê na próxima. Valeu!